Boa tarde, meus amigos. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Estamos aqui no sexto dia da construção do tanque. Hoje foi feita a segunda camada de concreto em cima da estrutura de ferro. Foram 19 traços de concreto na primeira camada, mais 19 traços na segunda camada. Amanhã vamos fazer as paredes e quarta-feira vamos rebocar, chalpiscar e rebocar as paredes. Quinta-feira, se Deus quiser, já vai estar pronto.